E a gente continua falando sobre as cidades do interior aqui de Goiás. Outras duas cidades goianas estabeleceram restrições também para conter a doença. Agora São Luís de Montesbelos e Anápolis estão com medidas restritivas mais duras. Para evitar colapso na saúde, a Prefeitura de Anápolis decretou o fechamento total de serviços não essenciais por 10 dias. Se nós não usarmos estratégias, nós poderemos entrar em colapso, assim como vários municípios do Brasil e do estado de Goiás. O que acontece é que a gente, evitando que entre esse colapso, nós já agimos com uma certa antecedência. Ou seja, criamos algumas leis para o TI e enfermaria na semana passada. E nessa semana nós adotamos esse decreto de fechamento, deixando apenas algumas atividades em funcionamento. Segundo o decreto, irão funcionar no município apenas os serviços na área da saúde, urgências e emergência, farmácias e drogarias, clínicas de vacinação, indústrias alimentícias e produção de medicamentos, gêneros alimentícios, como supermercados, açougues e verdurões, cemitérios e funerárias, revendedores de combustíveis e gás, agências bancárias e segurança pública e privada. Além de restaurantes, pit dogs e pizzarias, que podem funcionar apenas no sistema delivery. Temos data para iniciar e data para encerrar. Ou seja, ele inicia nesta sexta-feira às 19h e se encerra no próximo dia, às 4h da manhã. Então, após isso, nós vamos verificar como está a nossa taxa de ocupação. Em São Luís de Montesbelos, o cenário é de impasse. A Prefeitura da cidade chegou a declarar estado de emergência, mas a Justiça fala em situação de calamidade e pede a suspensão de todos os serviços considerados não essenciais. No dia 26 de fevereiro, a Prefeitura emitiu um decreto com medidas de enfrentamento à pandemia. De acordo com o vice-prefeito, a medida adequava à realidade do município. Nós estávamos com um decreto em vigor, o qual estava funcionando com restrições, o comércio todo fechado às 19h, de segunda a sábado, domingo, lockdown total, e segunda a sábado, a partir das 19h, somente delivery. E estava funcionando bem, mas houve uma decisão da Justiça. O documento enviado à Prefeitura trata-se de uma ação civil pública e suspende os efeitos do último decreto e determina ainda a edição de um novo. Passa lá a prevalecer a partir das 0h de domingo. Então, nós estamos já trabalhando nisso e, ao mesmo tempo, já também trabalhando com o nosso corpo político para pedir a suspensão dessa liminar, já visto que essa decisão, ela trata de uma maneira muito restrita, ao qual é até inviável que uma comunidade, uma cidade de São Luís Montes Beto, com quase 40 mil habitantes, possa sobreviver com as restrições que foram determinadas pela Justiça. Fechando bancos, todos os bancos, loterias, casas veterinárias, coisas que são essenciais para a sobrevivência de um cidadão. São Luís Montes Beto